O Eder quando bate esse escanteio, a bola vai que parece que vai bola de rugby, vai lá dentro, vai lá dentro, dentro da pequena área, o que teve jogador do Corinthians, do Palmeiras, Eder bateu de curva, Carlos, espetacular o goleiro corinthiano, ela ia direta, direta, direta pro gol, dá uma olhada só. Fechado, Carlos, olha a sobra, Eder, bateu pro gol, vira pra mim, espetacular, uma bomba de Eder. 1 a 0 para o Palmeiras, Eder bateu, fechado, gol, histórico de Eder. Eder é gênio, é gênio, é gênio, Eder! Luciano, pode gênio, pô! Pode gênio, Eder! Impressionante, Eder! Espetacular, Eder!